Olá pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Trícia e no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha opinião sobre esse levin da Hedikin. O levin da Hedikin Frizz Demis, ele promete deixar o cabelo macio, sedoso, nutrido e também ter um controle do frizz. Eu tenho bastante problema com frizz e eu sempre procuro produtos que me ajudem nesse sentido. Eu comprei esse levin aqui porque eu queria usar ele para quando eu escovasse meu cabelo, já que ele tem proteção térmica também. Mas hoje eu decidi usá-lo como levin e deixar meu cabelo secar naturalmente. O levin tem na sua composição óleo de babassu, que é um ingrediente brasileiro da Amazônia e que ajuda nesse controle do frizz. Ele vai reter a umidade dentro do cabelo, porque o fato do cabelo não ter umidade faz com que ele fique com frizz. É um dos motivos pelos quais o cabelo fica com frizz. Então, esse óleo, ele ajuda nesse sentido. Eu comprei esse levin já faz um tempo, eu não lembro exatamente o valor, mas foi entre 15 e 20 euros. Ele vem com 250 ml. Ele tem uma cor branca e ele não tem uma consistência muito firme, tá? O cheiro dele é suave, mas é muito bom. Dá para sentir um cheirinho meio que de óleo, assim, mas não é aquele cheiro forte, é um cheiro desagradável. É um cheiro muito bom. Essa embalagem que eu tenho é um pouco mais antiga, porque pelo que eu pesquisei, existe uma embalagem mais nova, tá? Pelo que eu entendi, a fórmula continuou a mesma, só mudou a embalagem. Mas a que eu tenho é essa daqui. Ela é uma embalagem mais molinha, assim. Então, quando você vai colocar o produto na mão, você tem que ter cuidado. Se você vai apertar muito, muita força, sai bastante produto. O que eu não gostei muito dessa embalagem, por exemplo, quando eu estou usando para finalizar meu cabelo com ele cacheado, ela não fica em pé, assim. Então, eu tenho que deixá-lo deitado, assim. Então, faz um pouquinho de bagunça. Agora eu vou mostrar para vocês como eu finalizei o meu cabelo. Eu já lavei o meu cabelo com o shampoo e o condicionador da Sebastia. Inclusive, já tem um vídeo aqui no canal sobre eles. E agora eu vou finalizar o meu cabelo com o levinho da Haviton. Vou prender meu cabelo aqui para facilitar. Vou pegar uma mecha. Eu gosto de usar pouco produto. O ruim da embalagem aqui, tipo, ela não fica em pé, né? Mas, essa quantidade... Eu vou passar um pente com os dentes mais finhos. E amassar. Vou fazer isso por todo o meu cabelo. Depois de usar o levinho, eu deixei ele secar naturalmente, que é como eu estou aqui agora. Não sei se dá para perceber, mas ele ainda deixa com um pouco de frizz. Não sei se dá para vocês conseguirem ver, mas ele deixa ainda com um pouco de frizz. Mas o cabelo fica super leve e muito macio. Eu sinto um certo tratamento no cabelo quando eu utilizo. Tá? Vou deixar mais próximo para vocês verem. Mostrando um pouco aqui a parte de trás. Como eu disse para vocês, eu uso ele bastante quando eu vou escovar os meus cabelos, por ele ter proteção térmica. Então, eu vou mostrar para vocês o resultado que eu tive ao fazer a escova, utilizando o levinho antes. Assim como na outra vez, eu lavei o meu cabelo com o shampoo e o condicionador da Sebastia. Eu estou com o meu cabelo úmido, tá? Quase seco. E eu vou usar agora o levinho para fazer a escova. Vou dividir o meu cabelo aqui no meio. Vou pegar essa quantidade e vou passar de um lado. Vou passar aqui do outro lado. Agora eu vou escovar o meu cabelo e depois eu volto para mostrar o resultado para vocês. Eu já terminei de fazer a escova e agora eu vou mostrar o resultado para vocês. Eu vou aproximar aqui um pouco para vocês verem em relação ao frizz. E vou mostrar aqui na parte de trás. O cabelo fica super macio, muito nutrido. Bom, eu não utilizei todos os produtos da linha, tá? Minha experiência é apenas com o levinho. Eu acho que o levinho deixa o cabelo tratado. Ele trata sim o frizz, mas ele não tira completamente o frizz, tá? Fica ainda um pouco, mas é um bom controle de frizz. O produto tem proteção térmica, então você pode usar tanto nele natural para deixar o cabelo macio e nutrido, quanto também para você fazer a escova, porque além desses resultados, você tem também a proteção térmica. Então, eu acho que é um produto que super vale a pena. Assim que eu terminar esse produto, com certeza eu vou comprar outro, porque ele tem todas essas vantagens. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você já utilizou esse produto, coloca aqui nos comentários o que você achou e como foi a utilização dele. Ou se você tem alguma sugestão de produtos para controlar o frizz, sempre estou aceitando as sugestões. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau!